Bom dia, fellas. Quarta-feira, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Tamo indo treinar. Provavelmente vou ter que pagar 15 dólares. Meu plano lá na... Vou treinar à noite lá na... Quero treinar na academia diferente hoje. Vou treinar na academia Blink. Blink Fitness. O problema daqui, mano, é que os caras metem o louco, velho. É tipo 10 dólares por mês e eles querem cobrar 10 dólares por dia pra um turista. Nada a ver essa parada. E, mano, o meu inglês é aceitável, mas não é o inglês de... Tipo, o que é o inglês? Eu sou do Brasil. Eu sou de UFC fighter. Tá ligado? O meu inglês é um dos melhores, tá ligado? Pra desenrolar, desenvoltura. Mas, mas, eu tenho um planejamento de vida muito legal, mano. Eu sonho em morar aqui em Nova Iorque, velho. Sonho. É uma meta. E isso eu não falo de hoje, eu não falo de ontem Eu falo desde quando minha mãe é viva Desde quando eu tinha alguns anos E eu falei, mãe, eu quero rodar o mundo E é a cidade que eu quero morar em Nova York E aí 20 anos atrás teve as Torres Gêmeas De lá pra cá eu comecei a ver a numerologia 11 de setembro Ver não, senti Toda data, 11 de setembro Acontece alguma coisa na minha vida Toda Nessa foi muito forte, mano Eu quase levei tiro, quase sumi do país Do México E quando eu venho pra cá o mundo esquece Eu sou outra pessoa, sou feliz Sou eu É tipo coisa de Nova York, aquela música Que aqui fala Paredes de concreto Onde você tem liberdade de fazer Seus sonhos Você vê que até o meu olhar é diferente Aquela música Eu sou muito homem de música Péssimo em cantar Sou péssimo em muita coisa Muita coisa eu sou ruim Eu sou mais ruim Do que bom Mas minha vida mudou Quando eu comecei a acreditar Eu vou apostar na coisa que eu sou boa Não vou ligar muito pra coisa que eu sou ruim Porque ver o erro, mano É fácil você ver o erro Agora você trabalhar o acerto É difícil, mano Tá ligado, Paulo? É difícil E foi o que eu fiz, mano Eu sou bom nisso Vamos pra cima Então lá atrás Eu comecei a postar vídeo no Facebook E pessoas, mano Começaram a dar risada Juro pra tu, mano Eu via no olhar das pessoas Quando ia ter uma resenha E as pessoas O cara do Facebook Até as mina Olhava e falava Esse babaca postando vídeo no Facebook Eu lembro como se fosse hoje, mano Oi, tudo bem? Eu fiz um canal no YouTube Tem como eu seguir? Oi, tudo bem? Eu tenho um grupo Um grupo no Facebook Tem como você se inscrever? Então no começo, falas Eu fui de porta a porta Pra vender o meu peixe Eu nunca fui de tipo Divulga meu trabalho, hein? Ô, tal, fulano Vamos gravar comigo E divulga meu trampo Nunca fiz isso, falas No começo Nunca fiz, tá ligado? Hoje Eu mando uma mensagem Vamos lá, um exemplo Eu mandei pro Jerry Smith Eu virei amigo dele Ô, Jerry, beleza? Tá treinando? Tô guru Vamos treinar comigo? Virei amigo do cara, tá ligado, falas? Mas é tipo Hoje eu consigo Hoje a gente tem uma Hoje a gente tem uma base legal Então no começo Eu nunca fiz isso, tá ligado, falas? Ô, julga meu trabalho Ô, é isso Não, mano Então a vida mudou, falas Depois que eu comecei a acreditar em mim Depois que eu falei Mano, eu tenho uma parada legal Consigo gravar um vídeo Consigo me comunicar com a câmera Vamos gravar Vamos pra cima E mesmo pessoas dando risada, mano Você não tem noção O que é chegar num rolê, num pico Chegava num pico, assim Num rolezinho, numa resenha Que na época tinha resenha nas casas, né? Eu entrava nas casas E as pessoas, tipo Eu via na olhada as pessoas Das mina, mano Que babaca lá O cara que grava vídeo no Facebook Era um bobão que fazia Mas eu fazia porque eu amava Eu gosto, mano Eu gosto do que eu faço, mano Eu gosto de fazer isso Eu gosto de pegar a câmera e sacar Só que na época não era comum Até hoje, às vezes, não é comum Você falar no meio do povo Tá ligado, falas? Até hoje Eu falo Ô, Rudy Por que você não grava vídeo pro YouTube? Ele fala Ah, não sou bem Então hoje, 2021 As pessoas não é comum Imagina Dez anos lá atrás, fala Facebookzão E eu gravava Porque eu amava Eu me sentia bem As pessoas, tipo Olha lá que bobão Olha lá que panaca Gravando pro Facebook Grava lá, lá As pessoas davam risada As pessoas davam risada, mano Foi pesado Foi pesado porque, tipo Eu passei um tempo achando, mano Acho que eu tô fazendo a coisa errada A minha vida mudou Quando eu falei Não, mano Eu vou ser feliz E se não der certo Tipo, assim Não é que se der certo Eu nunca achei Nunca achei na minha vida Que eu vivi de rede social Nunca na minha vida Fala Sempre foi Sempre é Eu vou gravar vídeo E macha Sempre achei isso E deu certo, mano Meu primeiro patrocínio Foi a A B América Que eu vou Inclusive eu vou visitar ele Aqui na América É o Albert Me mandou quatro coqueteleiras Falei Caramba Quatro coqueteleiras Momento feliz da minha vida, mano Aí de lá pra cá Falei, mano Quer saber? Pode dar risada Pode aloprar Eu vou fazer o que eu amo E vou ser feliz, mano Macha De lá pra cá Eu tô fazendo, eu falo E eu tenho uma meta Muito grande na minha vida Que é morar em Nova York Eu falo isso Desde quando eu me conheço por gente Minha numerologia Por esse local é muito forte 11 de setembro September 11 Muito forte, velho Eu sempre falei pra minha mãe Eu vou morar lá Eu vou Você vai falar morar o que, filho? Você nem tem visto Pum, tirei o vício Minha mãe Pum Primeira viagem Primeira viagem internacional Segunda, né Primeira foi pra Cancun México Foi pra cá Vim pra cá, mano Minha vida, tipo A hora que eu pisei Na minha primeira entrada Na Nova York Falei Caraca, que energia, mano De lá pra cá Todo ano eu viajo Três vezes pra cá, mano Eu fiquei um bom tempo Sem vir pra cá Por causa da pandemia Mas quando eu vi, mano Galera Eu sinto que eu sou diferente aqui Tá ligado? Eu sou eu Sozinho Aqui em Nova York É uma cidade que te abraça Tipo assim Que nem aquela música lá Aqui é Nova York é a cidade De concreto Onde o sonho se realiza Onde você tem a possibilidade De ver seus sonhos E aí, mano Olha o cheiro Do podridão Do metrô, mano Olha que tem pessoas De tudo quanto é jeito Japonesa Tailandesa E eu tô aqui, mano Tô aqui, fellas Tô aqui, mano Venci Venci Masha Tô felizão Vou fazer meu treino Tô muito feliz Muito realizado também Hoje eu tô As pessoas Tão me olhando Com a mesma mulher Que me olhavam antes A mulher ali Tipo You're recording videos Why? Why you recording videos, my brother? Tipo Por que você tá gravando vídeo? Na época era assim, fella E eu acreditei, mano Eu acreditei e fiz, mano Hoje eu tô aqui Graças a Deus Fazendo o que eu amo Fazendo o que eu gosto Tendo a possibilidade De morar aqui, tá ligado? Tô conversando com o Rudy Tô conversando com a amiga dele também Morar aqui Qual a chance, fellas? Qual a chance? Largar tudo e ser feliz, mano Hoje eu tenho essa possibilidade, mano De escolher Tem uma época na nossa vida Que a gente não tem possibilidade De escolher, né? Quando eu comecei em tudo Eu não tinha possibilidade Ou era trabalho Ou era trabalho Minha primeira escolha Pesada na vida foi Largar a faculdade Pra viver da academia Pra viver não Pra treinar Mano, minha mãe perrecou Tranquei a faculdade Porque tava trabalhando na minha academia Minha mãe pesando na mente Mano, como é que você vai largar a academia A faculdade? E lá eu sabia, mano Me formei em educação física Hoje eu sou professor Hoje eu vivo do canal Foi escolha que eu fiz Meu pai falou Mano, como assim O idiota Panata Você vai largar o trampo Pra viver de videozinho É, pai É, pai Ele Vai Só que ele falou Vai, tipo Vem Você vai Mas você vai voltar E hoje eu tive Esse ano Foi uma coisa mais feliz da minha vida Do meu mundo Meu pai me reconhecer Como youtuber, tá ligado? Um cara de sucesso Muito foda Então eu vou treinar, Felas Tô muito feliz Ó Precisa do Covid, Felas Eita Fazer aquele treinozão na Blink Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto É nóis Feliz Tchau Tchau